A informação repassada é que o proprietário de uma carreta chegou na residência, nas proximidades do local do dano, e ele, ou por algum problema mecânico, não acionou os freios. E essa carreta é uma região que tem declividade, então a carreta pegou velocidade através da própria gravidade e ele, como maneira de tentar pará-la, conseguiu retirar da via, adentrando uma quadra, e nessa quadra acabou atingindo também a residência. Tinha alguém dentro da residência, tenente? Não, não se encontrava, foram apenas danos materiais e, por sorte, nós não tivemos nenhuma vítima.